Olha aí, eu deixei minha moto ali, ó, travessei a cerca, olha aí, se formou uma lagoa aqui, ó, primeira vez que eu vejo ela aqui, primeira vez que eu venho pescar aqui, ali, ó, não tem aquela mata ali, tinha um corvo, aí o que aconteceu? O povo tá mexendo ali pra fazer a estrada, aí a lagoa, aí formou essa lagoa aqui, eu vou arriscar aqui, ver se eu pego uma traíra, trouxe uma vara de lambari e uma vara de traíra. Eu vou mostrar mais pra frente ali pra vocês verem, quer ver, pessoal, ó, tem tipo uma, olha lá, um corvo, uma mina, sei lá, olha aí pra vocês verem, eu pesquei aqui quando era assim, ó, só, só, olha lá, lá pra frente também lá, galerinha, ó, ó, bem ali pra frente ali, ó, tem uma poça d'água ali, parece uma, tá tipo uma lagoa alagada, tá ligado? Uma lagoa, tipo assim, não foi feito, sabe? Alagou. Eu vou dar uma arriscada aqui pra mim ver, ó, vamos ver se eu consigo pegar um peixinho aqui, não é tão fundo não, galerinha, ó, vai querer uma deságua aqui, ó, vai aí pra vocês verem, ó, ó, onde a água deságua, aí eu vou arriscar aqui pra mim ver, vamos atravessar aqui pro outro lado, tô de chinelo, né, tomara que não escorrega, chinelo é liso, pessoal, vamos ver, eu deixei a motoca lá, né, tomara que ninguém passa a mão, aqui, galerinha, ó, vou dar uma arriscada aqui pra ver, eu não sei se tem aqui, mas é só arriscando, né, aí pra vocês verem, depois eu vou arriscar lá, lá é mais fácil ter, eu vou bater na varinha aqui, vamos ver o que que consta, e é isso aí, galerinha, primeira vez eu vi essa lagoa aqui, eu falei o quê? Aquele lago ali deve ter peixe, pô, eu vou arriscar mais no canto lá, aí depois eu corro pro outro lado lá, aí formou uma lagoa até que bonita, só que não é funda, vou até no final dela aqui pra nós ver, ó, aí que o meu lambari tem, que eu tô vendo correr ali, ó, dentro d'água, aí, galerinha, eu vou dar uma arriscada ali do outro lado ali, beleza, é isso aí, pessoal, bora pescar.